Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 6 de novembro, domingo, e é o primeiro domingo depois de finados E sempre no primeiro domingo depois de finados, nós celebramos o dia de todos os santos Então aqui é uma festividade importante para todos nós Então se ali no dia de finados nós contemplávamos esta realidade da morte como finitude do corpo Mas também da morte como a passagem para uma vida nova junto de Deus O dia de todos os santos e santas é essa contemplação de um céu que não está vazio Mas estão todos aqueles que nesta vida buscaram a santidade Então vamos ouvir a palavra do dia de hoje, vamos pensar Que hoje é o dia de nós pensarmos se estamos buscando a santidade na nossa vida Se é tão difícil assim ser santo como muitas pessoas pensam E ao mesmo tempo poder olhar e contemplar Quantos santos e santas que não foram ali canonizados Mas tiveram uma vida de santidade Então vamos lá O evangelho de hoje de São Mateus capítulo 5 versículos de 1 a 12 Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados Bem-aventurados os mansos porque possuíram a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem E mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim Alegrai-vos e exultai porque será grande a vossa recompensa nos céus Palavra da salvação, glória a vós Senhor Nós, no dia de todos os santos, novamente é apresentado para nós as bem-aventuranças As bem-aventuranças como caminho, como chave para entrar no céu E bem-aventurados quer dizer felizes A nossa felicidade estará quando nós conseguimos vivenciar cada passo desse apresentado nas bem-aventuranças É a capacidade de conseguirmos lidar até mesmo com as dores da vida Com as dificuldades da vida E como é importante quando nós temos essa condição interna Quando nós pensamos no dia de todos os santos Nós temos que pensar, olha, existem muitos santos que foram canonizados Mas existem muitos santos que não foram canonizados Os santos canonizados nós temos até o dia deles Tem tudo a ver com a história dele, com aquilo que ele defendeu E ótimo, então a gente já tem um panorama Mas só que existem pessoas que viveram santamente Mas não foram canonizados, não houve nenhum processo de canonização Mas foram santos e é considerado santo aos olhos de Deus E aí vem todo aquele dilema Padre, mas a igreja católica cultua santo E olha, então só para a gente poder entender um pouquinho da nossa doutrina Existem outras doutrinas de outros irmãos Mas a nossa doutrina você precisa entender o que a tua igreja ensina Primeiro que a nossa igreja não nos ensina a adorar santos Não, nós não adoramos santos A pessoa, a adoração nossa é somente a Deus Mas existe ali essa condição de venerar Onde a gente consegue enxergar que aquela pessoa foi especial Diante de tudo aquilo que ela viveu Para mim, eu falo Ter a capacidade de olhar para um santo, para uma santa Gente, aquilo é um convite a olhar para si mesmo É olhar para um homem ou para uma mulher Igual nós E que conseguiu dar um testemunho Ter uma vivência tão santa Então você entende que Este movimento da igreja ali De canonizar De mostrar Isso Acaba sendo para nós um estímulo Eu posso Viver como outro santo sim Por que que existiu São Francisco de Assis? Para para olhar um pouco a vida de São Francisco de Assis Então quando a igreja leva a um santo da igreja A ser santo A igreja não está ali cultuando Mas a igreja apresenta este modelo para nós Que alguém conseguiu Por que que nós olhamos Nossa, quando nós conseguimos olhar ali para Madre Teresa de Calcutá Que mulher foi essa? Que bondade Que generosidade Que doação Então nós estamos cultuando, adorando De maneira alguma Mas nós conseguimos admirar Ela não foi uma mulher qualquer Né? E sabendo que ela é de carne e osso Igual a nós Ali Se torna para nós um modelo E ao mesmo tempo um estímulo Para que a gente possa também Querer viver essa santidade O santo e a santa São todos aqueles que Conseguiram colocar em prática Aquilo que Jesus pediu Que a palavra pede A própria palavra vai dizer Sede santos como o vosso pai do céu É santo Né? Nós precisamos ser santos Nós somos convidados A esta santidade Mas preste atenção Um grande ponto Um grande erro Que faz com que muitas pessoas Às vezes olham Olhem Olham de Com o olhar errado É acreditar que o santo É o que foi perfeito E não Todo santo foi um pecador Convertido O santo nunca foi um homem Perfeito Entende? O santo ele foi um pecador E na sua vida Ele lutou contra o pecado Ele lutava Ele se esforçava Mas ali ele pecava Ele era um pecador Então assim Às vezes tem pessoas Que acham que para ser santo Tem que ter tido uma vida perfeita Não Para ser santo Precisa ter ali Feito uma experiência Verdadeira do amor de Deus Que a fez Querer Ser Melhor A cada dia Este é o caminho Da santidade Que a fez querer Viver os mandamentos As bem-aventuranças E tudo mais Este é o caminho Da santidade E parece que o inimigo Quer colocar A santidade Como algo Muito impossível Para que a gente Nem tente Né? Às vezes você não parou Para pensar Mas você tem Né? Uma vida aí Você tem tido aí Uma vida de santidade Quando você Se coloca aí Fazendo aquilo Que é correto Entende? Então Celebrar o dia De todos os santos É poder olhar Para nós E pensar Como que está A minha santidade Será que eu estou Buscando Ou será que eu já Me acostumei Com os pecados Já tenho meus Pecadinhos de estimação Como que está A minha vida Né? E como Como é importante A gente poder Parar para pensar Nisso Né? Eu falo que O dia de todos os santos É dia de pensar Mesmo Nós somos Santificados Em Jesus Cristo Nós somos Justificados Tornamos justos Né? E ali Já vamos Conquistando Essa santidade Mas Nós não Nos tornamos Pessoas Perfeitas Né? A igreja Apresenta Os santos Embora Tenha-se Toda aquela Realidade Nossa Esse santo É para Causas Impossíveis Esse santo É para Causas Desesperadas Mas Mais do que Isso Olhar Para os santos É poder Olhar Para o Exemplo O grande Exemplo Que aquele Homem Sendo Homem Que aquela Mulher Sendo Mulher Ela deu Na vivência Né? Dos seus Dias É poder Olhar Para isso E pensar Nossa Eu também Preciso Quanto Que a gente Aprende Com São Francisco A dominar Nossos Impulsos Quanto Que São Francisco Nos ensina Ali Né? A vivermos A A caridade Né? A olhar Para o Necessitado E querer Oferecer Né? Nós temos Aqui Nossa Capela De Santa Paulina Quanto Que Santa Paulina Né? E é uma Santa tão Recente Fresquinha Né? Eu lembro Uma pessoa Que falava Assim Ah padre Eu gosto De pedir Para Santo Novo Porque eles Ali O povo Não conhece Ainda Então Eles Têm Menos Trabalho Lógico É uma Brincadeira Né? Não É Um fato Em si Mas O quanto Que os Santos Mais Recentes Nos ensinam A A sermos Pessoas Melhores Eu Eu trabalhei Na Capela De Santa Baquita Santa Baquita Ela também Foi uma Santa Uma Santa Recente Para nós Quanto Que a Vida Dela É Para mim Me Me inspirava A buscar Ser mais Humilde Né? Me ajudava A ser mais Resiliente Diante das Dores Da vida É É Essa Capacidade Olha Eu Eu falo Que é Um Grande Caminho Quando a Gente Pode ali Ter um Livro Da vida De todos Os Santos E aí Você Pode Olhar O que Cada Santo Viveu O que Onde Ele Deu Maior Testemunho E isso É Inspirador É Inspirador Para Nós Porque a Gente Começa Ali Pensar Eu Também Preciso Ser Assim Hoje Celebrar O dia De Todos Os Santos Embora O padre Está Até Fugindo Um Pouco Da Palavra Né? Mas Eu Eu Queria Que Que Ficasse Muito Forte Isso Dentro De Você Muito Forte Esse Desejo De Também Reavivar Em Você A Santidade Que Começou No Seu Batismo No Nosso Batismo Onde Nós Fomos Lavados Naquela Água Onde Nós Fomos Santificados Naquela Água Onde Recebemos A Graça Santificante Então Que Você Olhando Para Todos Os Santos E Todas As Santas De Deus Que Você Possa Pensar Eu Também Sou Chamado A Ser Santo Eu Também Sou Chamado A Ser Santa Vamos Rezar Juntos Pai Nosso Que Estais Nos Céus Santificado Seja o Vosso Nome Venha A Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixe Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Amém Que Deus Todo Poderoso Te Abençoe Pai Filho Espírito Santo Amém Amém Amém